Música Boa sorte, boa sorte, eu te desejo de todo coração Boa sorte, boa sorte, eu te desejo de todo coração Pois bem, TV Cidade veio até a cidade de Brejo Santos Meus caros telenautas, telespectadores da TV Cidade Web E a gente veio conferir hoje de pé o que vai rolar no bingo bem bolado E hoje tem uma premiação de pouco mais de 200 mil reais Isso mesmo, será um super bingo que será realizado aqui no Brejo Santos União Clube E para conversar comigo eu estou com um dos idealizadores aqui O nosso amigo Léo, conhecido como Léo D'Amato Cá Léo, mais um super bingo chegando aí Como é que está a expectativa, como foram as vendas E também como é que está essa premiação Dan Kenny, prazer recebê-los aqui Primeiramente só fazendo uma ratificação São mais de 320 mil reais em prêmio só hoje Certo? Premiação principal 200 mil Aí na sequência que antecede 50 mil, 40 mil, 30 mil, 20 mil, 15 mil e 10 mil São sete prêmios principais Todos na modalidade de bingo Hoje aqui no Brejo Santos União Clube Iniciando logo mais às 18 horas E assim Léo, qual a expectativa? Quando vocês pensaram em colocar uma premiação nesse porte Como vocês pensaram, de quem foi a ideia E a questão da expectativa Há uma especulação? Porque precisa fazer um mapeamento Se vai dar, se não vai, enfim Na realidade nos últimos anos A gente tinha feito com imóveis Ano passado você cobriu Foi a Chacra dos Sonhos Lá no sítio Boa Vista O ganhador foi o Júnior Sampaio Provavelmente ele está aqui também Concorrendo nesse ano aqui Que a premiação é totalmente em dinheiro Ano trazado Foi uma residência no bairro Sol Nascente E assim como a gente constrói E essa questão de bingo, de sorteio e tal Vem através de parcerias com um colega Meu sócio João do Brejo Porque não é meu forte, não é sorteio, não é bingo É o dele Meu negócio é construir, é vender material de construção e tal Mas aí une a expertise dele em sorteio, bingo e tal E a gente construindo Só que nesse é totalmente em dinheiro Não entrou residência construída pela gente Não entrou chacra, não entrou nada São mais de 320 mil reais em dinheiro Ou seja, um valor bem satisfatório para se arriscar Em relação às cartelas, Léo Como foram vendidas essas cartelas? As cartelas foram vendidas através dos nossos vendedores Acho que a gente já tem mais de 30 vendedores conveniados Até aproveitar a oportunidade aqui para agradecê-los Uma turma muito boa, os caras empenhados para caramba Esse aqui é um deles, Paulo, vendedor aí nosso E assim, a turma se empenha são 12 meses de trabalho Isso aqui a gente não começou a vender mês passado E está fazendo esse bingo hoje não Começou o trabalho em agosto do ano passado Ao término da Chacra dos Sonhos E é um bingo onde, pelo valor ser considerável E ser um bingo fechado Não tem como você fazer em parcela única Para uma pessoa pagar mil, mil e cem, mil e duzentos reais Em uma cartela Então o que a gente faz? É um trabalho do ano todo Onde as pessoas adquirem suas cartelas Recebem um carnê E ficam pagando mensalmente Na sorte premiada Do nosso amigo João do Breu Aqui ao lado da rádio WLFM Ao lado do Chico do Breu Do restaurante de Chico do Breu Na sorte premiada Ficam pagando lá as suas parcelas Ou através de Pix E mandando para seus respectivos vendedores Foram 12 parcelas de cem Agora na reta final É que caiu um pouco Porque quem vier comprar agora Como não concorreu aos prêmios mensais Ela tem um desconto Ela paga com dez de cem Ou mil reais Ou uma de mil Pelo fato de não ter concorrido Aos prêmios mensais E outra Ainda teve os sorteios A parte de televisões São os prêmios mensais Que a gente faz Para incentivar o pessoal A pagar em dia Todo mês Tivemos duas Pops Uma no primeiro prêmio Em setembro do ano passado Uma em julho desse ano Foram duas Pops E o restante do ano Era uma TV de 55 polegadas E todo mês Sempre nove prêmios De cartelas extra Uma cartela extra Para o cliente concorrer Hoje aqui Na premiação final Agora Léo Para o ano de 2025 Eu já sei que tem alguma coisa Planejada aí também O show de prêmios É bem bolado Como é que está Essa preparação Para o show de prêmios Bem bolados É Para o ano A gente já está aqui Inclusive os vendedores Já estão apostos Oferecendo aos clientes Que estão participando Desse ano Do show de prêmios 2025 São 320 mil reais Em prêmios Onde a premiação principal É 250 mil reais 250 mil reais Todos Diferentemente desse ano Toda a premiação É pela federal Não vai ter bingo Ano que vem Toda a premiação É pela federal Desde os prêmios mensais Até as premiações finais Tudo pela federal E os prêmios mensais Léo Os prêmios mensais Não vamos ter cartela extra Como tivemos Nos outros anos Todos os prêmios Serão em dinheiro Então serão cinco prêmios De mil e duzentos reais Todo mês Também pela federal Do primeiro ao quinto Que coisa boa Então tá aí Você que quer arriscar sorte Porque como disse Sorte tem quem acredita nela E aí Léo Qual a mensagem que você deixa Para quem está nos assistindo Eu vou deixar os microfones Bem abertos Para o que você desejar Acrescentar aqui Dentro desta entrevista Dentro desse bate-papo Porque eu sei que você É um cara sonhador Idealizador E claro Você também quer transformar A vida através de mim Juntamente com o João do Breu Nessa parceria que deu certo É não A mensagem A mensagem que eu deixo aqui Primeiramente É a gratidão a Deus Por tudo que tem acontecido Em minha vida Na vida de minha família Enfim Graças a Deus Tudo tem dado certo Tá todo mundo com saúde E em segundo lugar Agradecer a todos os clientes Pela confiança Que tem em mim Que tem na empresa Que tem em João Enfim Porque você reunir Você colocar mil cartelas À venda Onde cada cartela É mil e duzentos reais Que a gente sabe Que é um valor considerável Para a nossa população É quase um salário mínimo E você conseguir vender Mais de setecentas cartelas Não é fácil Você quer dizer Que você tem Graças a Deus A gente tem muita credibilidade Né E De deixar a disposição De quem quiser Participando Que vem também Nossos vendedores Estão a postos E Desejar a todos Uma boa sorte Nessa noite de hoje Que você que está Nos assistindo E você que não está Nos assistindo Mas comprou Seja um dos contemplados Aqui Que Deus abençoe Tá aí Conversamos com o Léo Nosso amigo Léo da Madical Como é bem mais conhecido Aqui em Brejo E a gente vai trazer Imagens agora Tanto agora do show De prêmios Do próximo ano Como agora De quem foram os ganhadores Você vai acompanhar tudo Sem sair de casa Dan Kene Pires Do show de prêmio Bem bolado Para a TV Cidade A cidade se vê aqui Pois bem Voltamos E como eu disse a você Você não ia perder Nada do que vai rolar Aqui no show de prêmios Hoje bem bolado É um show de prêmios Onde hoje O prêmio principal É nada mais Nada menos Do que 200 mil reais São 7 prêmios E o maior dele 200 mil reais E eu estou com ele aqui O nosso amigo Idealizador Um dos principais Protagonistas Para que esse evento Pudesse realizar Com sucesso Aqui na cidade De Brejo Santo Depois da Chácara dos Sonhos Tem esse agora E próximo ano Daqui a pouquinho Ele vai anunciar mais um João Primeiramente Boa tarde Seja bem vindo A TV Cidade João Mais um evento Do show de prêmios Bem bolado Como é que está esse coração A expectativa Eu sei que Automaticamente Hoje o bingo Vai ser um sucesso Boa tarde meu amigo Mais uma vez E a sua presença aqui Também sempre é muito importante Graças a Deus A gente conseguiu novamente Bater a meta E está aí O pessoal está começando a chegar Vai ser agora A partir das 6 horas da tarde É um sucesso Espero que Corra tudo bem Que vença Aquele que tiver com mais sorte A clareza do bingo Aqui é fora do comum Nós vamos chamar 5 pessoas Da plateia Isso é inédito Para ir lá para cima Para conferir a cartela De quem vai bater E é isso De quem né A gente está aqui Para mostrar Mais uma vez A nossa credibilidade Para com os nossos clientes Agora João Nós sabemos que Claro Nada se realiza Se não tiver um sucesso Por trás disso E o sucesso anterior Foi a Chacra dos Sonhos E não é à toa Que hoje Eu já estou sabendo Que vendeu muitas cartelas E claro Qual o próximo projeto Para o ano que vem Próximo projeto A gente vai voltar Com os sorteios federais Onde a premiação total É de 386 mil reais E na premiação principal O primeiro prêmio É 250 mil reais Nós vamos Dessa vez Pela loteria federal Nós vamos estar aqui No Brasil Santo União Clube A partir das 5 horas da tarde Onde 7 horas da noite A gente vai fazer Um intercâmbio Com Brasília Né Para a gente Mostrar o sorteio Praticamente ao vivo Ou seja Uma live Como é na Uma Uma cadeia Para quem está em casa Olha para a extensão Ano que vem É uma novidade Quem está em casa Vai poder acompanhar Né Tanto sua cartela Através de Uma programação Que vai ser transmitida ao vivo Com Linkado com a TV Diretamente de Brasília Né João? Isso Isso é mais uma novidade E desde já agradeço a todos Que se marcaram presente Que estão vindo Que comprar suas cartelas Que acreditam na gente E mais uma vez Obrigado a TV Cidade Por estar sempre fazendo Essa cobertura Do nosso trabalho E hoje Mais de 300 mil reais Né João? Em premiação Como no todo Entre prêmios extras Para estimular O comprador Além dos 7 prêmios Aqui né João? Isso Durante o ano Nós sorteamos moto Nós sorteamos TVs de 55 polegadas E deixamos o prêmio principal Que é em Pix Que é muito importante hoje Porque Com dinheiro você faz tudo Você compra carro Você compra casa Você faz tudo Então hoje é 350 mil reais E dinheiro Onde a premiação maior É 200 mil reais Tá aí então Conversamos com o João do Breu Como é popularmente conhecido Esse homem Que vem idealizando E realizando sonhos Aqui na região do Cariri E a gente claro Vai trazer tudo isso E muito mais Dentro dessa programação Do que está rolando hoje Aqui Diretamente do Brejo Santo Neon Clube E o Danquene Pires Do show de prêmios Bem bolado Para a TV Cidade E a cidade se vê aqui E o Danquene Pires E o Danquene Pires Pois bem TV Cidade Nesse exato momento Acompanhou tudo de perto E eu já estou com os vencedores Todo mundo dá um cházinho aí Dá um cházinho aí Pessoal que está gravando Não é isso? Queira sim Queira não Foram os grandes ganhadores Do primeiro Segundo Terceiro Quarto Quinto Sexto E sétimo prêmio Que levou aí 200 mil reais para casa E eu vou conversar aqui E eu vou conversar aqui Com o primeiro prêmio Como foi para o senhor Levar o prêmio de 10 mil Para casa Via Pix Qual o recado que o senhor Deixa para quem está em casa Nos assistindo? Que eu deixo aqui Todo mundo arrisque Quem não joga não ganha Então Fiquei muito feliz O show de prêmios O show de prêmios Está comprovado? Primeira Faz tempo que eu jogo Muito bem Como é o nome do senhor? Foguinho Foguinho Agora deixa eu conversar com a Samula Samula está alegre É filha do nosso amigo Luiz Bento Fala para mim Samula Como é levar para casa 15 mil reais Já sabe o que vai fazer Com essa grana? Já tem destino certo E tem coisa melhor Coisa boa E qual o recado Para você deixar Quem está em casa Que não acreditou Desse show de prêmios E que não comprou Tem que arriscar Não é a primeira vez Que eu participo Então a gente tem que arriscar Para poder ganhar Que coisa boa Obrigado viu Samula Deixa eu saber agora Esse aqui Foi dividido o prêmio Foi 20 mil para 2 E aí Qual o teu nome Da onde tu é E fala aí A emoção de levar para casa Quase 20 mil Ah meu nome é Maico Eu sou daqui de Belo Horizonte E a emoção é muito grande Muito bom Recomendo o show de prêmios? Muito Que coisa Se Deus quiser Falar com ele também Que vai dividir o prêmio Com o Maico Como é o nome do senhor? Flávio Martins Seu Flávio E aí Como é levar para casa Esse prêmio Junto com o Maico É muito bom E acreditar sempre Que tem credibilidade E tem tudo Com o João do Bril E tomar todo de uís Cair na vaquejada Se Deus quiser Tá aí o litio está garantido Vamos para cá Rapaz Ela que vai levar para casa E nada mais Nada menos Do que o prêmio De 25 mil reais Já sabe o que vai fazer Com essa bolada? Certeza Eu gostaria assim De parabenizar Agradecer A João do Breu Especialmente A Paulo Garçom Ele insiste Persiste Que a gente compre Então Foi uma alegria E já tem destino Só não posso é dizer Muito bem Como é o nome da senhora? Vereadora Lurdinha Vereadora Lurdinha Lurdinha está aí Já sabe o que vai fazer Com esse dinheiro Agora venha cá O nosso amigo Fala para aí Como é levar para casa O valor de 30 mil reais Que bolada boa Em plena Espobrejo É gratificante E também Juntamente com o João do Breu Que é amigo meu De infância A família completa Léo É maravilhoso Participar desses prêmios E agora É só felicidade Com certeza Já comunicou a família? Já com certeza Coisa boa 30 mil está garantido Tá Graças a Deus Que coisa boa Boa sorte E essa mulher aqui Ela tremou Ela quase que treme Ela tremeu na base Só não caiu E aí Vai levar para casa O valor de 50 mil reais Que bolada boa O que é que você tem a dizer aí? Ah Quem não Quem não participava desse jogo Participa Porque é verdadeiro né E Eu estou me tremendo até agora Então Você indica agora Com certeza E acredita Muito Acredito demais Podemos dizer que a sorte bateu na sua porta Bateu Eu estava sentindo que eu ia ganhar hoje Ah É um bom pressentimento Então Então Queira sim Queira não Vamos entrevistar aqui Deixa eu passar a mala para ele aqui Só um minuto Meu amigo Manuel Manuel 200 mil reais Meu cara Que premiação Que bolada Como é que está o coração Eu vi quase você Dá um desmai ali Rapaz Eu nem acreditei Entendeu Mas eu cheguei Aqui Eu digo Eu vou ganhar um prêmio hoje Não sei qual foi Mas hoje deu certo né Então a sorte estava Batendo na sua porta Quando João Postou essa maleta Eu disse Esse prêmio é meu E eu consegui hoje Olha Pois é E você indica O show de prêmios Para os amigos O que é que você tem a dizer Quem quiser comprar Compre um dedezinho Pé quente aí É o vendedor pé quente Pé quente E aí dedezinho Como é que está se sentindo Com essa venda premiada Se foram 200 mil reais Meu queridíssimo A minha emoção Ele está entregando Para meu amigo Manuel Que eu já entreguei vários prêmios E esse aqui foi o maior Rapaz Não tem emoção maior Do que essa E entregando um prêmio Para esse rapaz Que merece Rapaz Isso é coisa linda Coisa maior E eu quero Se Deus quiser Aqueles que Acreditar No nosso amigo E quiser comprar A carta De dezinho Eu estou aqui Para vender E entregar Essa premiação Ou seja Pronto Querendo E preparado Ô rapaz Estou às ordens Tá aí E o homem merece Uma comissão boa É o chefe Com certeza Vamos conversar depois né E esse dinheiro aí Já tem destino? Já sim Muito bem Tá aí Vamos fazer o seguinte Vamos juntar a galera aqui Vamos dar aquele chauzinho Vamos levantar a mão Vamos fazer barulho Porque o show de prêmios Claro Valeu a pena Valeu a pena Ou valeu galera? Esse é o show de prêmios Bem bolados Vem com a gente Vem com a gente Vem com a gente Vem com a gente Vem com a gente